Quanto você se importa pra ser o jeito normal, que pode ser tudo igual. Eu do meu lado aprendi a ser louco, um maluco total, a loucura e leal. Eu do meu lado aprendi a ser louco, um maluco total, a loucura e leal. Eu do meu lado aprendi a ser louco, um maluco total, a loucura e leal. Eu do meu lado aprendi a ser louco, um maluco total, a loucura e leal. Eu do meu lado aprendi a ser louco, um maluco total, a loucura e leal. Eu do meu lado aprendi a ser louco.